Senhor, não foi fácil te encontrar aqui Minha filha está quase morrendo lá em casa Me falaram que o Senhor pode curar Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa Passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus Cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura, a casa é tua, é tua, é tua E olha a resposta de Jesus pra você hoje Filho, eu tô indo lá em direção ao teu problema Filho, eu tô indo lá pra mim não existe dilema A promessa não morreu, a herança está de pé Não percam tua fé Talita, cume, levanta, menina Talita, cume, levanta Tem vida, tem vida Tem vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura A casa é tua, é tua, é tua Oh, eu creio Eu creio, eu creio Eu creio que nesse momento, através dessa canção O Senhor está visitando lares aqui, agora Oh, eu creio, eu creio Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, mexe na estrutura A casa é tua, a casa é tua, é tua Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida Agora, agora Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Vai na minha casa, mexe na estrutura A casa é tua, é tua, é tua Passa lá em casa, oh Deus Passa Vai na minha casa, oh Deus Vai na minha casa, vai na minha casa Passa lá em casa, oh, pode fazer morada Passa lá em casa, mora em minha casa Passa lá em casa, oh Deus Passa lá em casa, oh Deus Passa lá em casa, oh Deus Sei que a vida não é fácil É difícil de adiar Muitas pedras e espinhos Espalhados no caminho Tensas agonias Mas eu sei que desse jeito É a vida de quem sonhar Tem os altos e os baixos Tem as vaias e os aplausos Você perde, você ganha Só se vale o que se tem Esse mundo de aparências Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem um nome e evidência Mas se algo der errado E é coisa que acontece Os amigos vão embora E quem mais se admirava Hoje já nem te conhece Eu vou vencer Essa porta um dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante Eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que ir Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra perder Em o nome de Jesus eu vou vencer Só se vale o que se tem Neste mundo de aparência Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem um nome e evidência Mas se algo der errado Que é coisa que acontece Os amigos vão embora E quem mais se admirava Hoje já nem te conhece Eu vou vencer Essa porta um dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante Eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que ir Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra perder Em o nome de Jesus eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Mesmo meu céu Uma casa imperfeita Ainda queres morar em mim Mesmo meu céu Uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui Dentro de mim Espírito Santo Eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura Eu abri o ambiente A gente tá fazendo morar Ai, ah Ai, ah Ai, ah Ai, ah Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida E faça morada Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente Concerto de frente pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta, entra na minha vida E faça a morada Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Posso o mundo inteiro me deixar Meu melhor amigo me trair Pode meu amor me abandonar Pode a esperança me mentir Pode a minha mãe me rejeitar E o meu pai não queira mais me ver Pode até a sorte me enganar Minha própria vida me esqueceu Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas na vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz em me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me rejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz em me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me rejeitar Ele não quer viver, sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dar forças pra vencer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dar forças pra vencer Tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consolo Pra sua alma Estude essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo Tá doendo Mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo Que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consolo Por a sua alma E sugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo Mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Em você morrer Em você morrer Você precisa crer Vai chegar Vai passar A solução pra tudo Que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Só não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar Vai passar Vai passar Há um tempo certo Há um tempo certo pra todas Em que tudo dá certo Para o ego humano é bom Vencer na vida Prosperar E ter sucesso Mas em tudo são flores Existe o dia mau E quando chegar Quero observar Como está sua fé Quando as portas se fecham E os amigos vão embora Quando a dor aperta E como criança A alma chora Mas eu provo quem ama Filho, tente entender Eu permito o deserto Pois até na dor Existe um propósito Porque os meus planos São maiores que os teus Abra os ouvidos E escute agora A voz do teu Deus Tá doendo Eu sei É melhor te provar De ferido Que perder você Essa luta Não vai te matar Você não vai morrer Os espinhos Que ferem Te fazem Cair de joelhos Pra me adorar Tá difícil Eu sei É na sua fraqueza Que o meu corpo É se revelar Não se apresse Não se precipite Mas em mim espera Que os dias da tua alegria Já estão por vir Porque eu vou agir Ele vai agir Já sou o fim Ele é inferno Mas dentro do São Flor Existe o dia mau E quando chegar Quero observar Como está a sua fé Quando as mortes se fecham E os amigos vão embora Quando a dor aperta E como criança A alma chora Mas eu provo quem é Filha, tente entender Permito o deserto Pois a terra na dor Existe um propósito Porque os meus fãs São maiores que os teus Abra os ouvintes Abra os ouvidos Escute agora Após o teu Deus Tá doendo Eu sei É melhor te provar Te ferido Que perder você Essa luta Não vai te matar Você não vai morrer E os espinhos Que ferem te Fazem cair De joelhos Pra me adorar Tá difícil Eu sei É na sua fraqueza Que o meu poder Se revelar Não se apreste Não se precipite Mas em me esperar Pois os dias Da tua alegria Já estão por vir Tá doendo Eu sei É melhor te provar Te ferido Que perder você Essa luta Não vai te matar Você não vai morrer Os espinhos Que ferem Te fazem Cair de joelhos Pra me adorar Tá difícil Eu sei É na sua fraqueza Que o meu poder Se revelar Não se apreste Não se precipite Mas em me esperar Que os dias Da tua alegria Já estão por vir Porque eu vou agir Porque eu vou agir Porque eu vou agir Porque eu vou agir Eu vou agir Porque eu vou agir Porque eu vou agir Música Pai, quantas vezes a gente vem desanimar Tristeza no olhar de quem tem amor Sem esperança e abatido você está Como é um vale de ossos secos Pois essa é a casa de Israel Profetiza assim diz o Senhor Eis que abrirei a vossa sepultura E vos farei sair dela Oh povo meu E vos trarei a terra de Israel Assim diz o Senhor Porém faz o meu espírito E viverei e vos estabelecerei Na vossa própria terra Então saberei que eu sou o Senhor Fiz isto e eu fiz, diz o Senhor Pai, quantas vezes a gente vem desanimar Tristeza no olhar de quem tem amor Sem esperança e abatido você está Como um vale de ossos secos Pois essa é a casa de Israel Profetiza assim diz o Senhor Eis que abrirei as vossas sepulturas E vos farei sair dela Ó povo meu E vos trarei a terra de Israel Assim diz o Senhor Porém vós o meu espírito E vivereis e vos estabelecerei Na vossa própria terra Então saberei que eu sou o Senhor Fiz isto e eu fiz, diz o Senhor Fiz isto e eu fiz, diz o Senhor